Na política habitacional, é possível quantificar já no início do seu trabalho, quantas moradias, os números que a senhora encontrou desse déficit em todas as regiões, enfim, como é que vai se dar esse planejamento aí na questão de contemplar do ponto de vista da classe social, já está definido, mas do ponto de vista geopolítico, geográfico em todas as regiões? Eu diria que dizer números agora não devemos, nós estamos exatamente na fase de planejamento de qual vai ser a proposta, qual vai ser a meta de governo a ser alcançada, então nesse momento que nós estamos no planejamento, eu acho que a gente não deve dizer números, eu acho que é importante dizer qual é o grande número, o déficit habitacional evidentemente é muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que você tem o passivo, você tem um incremento anual de demanda em função do crescimento, então hoje vamos falar assim, nós temos aí um déficit de 80 mil unidades, né, entre as diversas faixas de renda, e esse déficit vai ser combatido em todo o estado, em todas as regiões, independente do porte do município, agora acho que é importante dizer que um desafio dessa natureza, dessa grandeza e dessa importância, ele precisa de parceria, Então evidentemente que o nosso plano vai contar muito com a política do governo federal, onde grande parte, diria que maior parte dos recursos vem do governo federal, e a parceria dos municípios é fundamental, essa parceria entre estado, município e governo federal, ela é fundamental para o combate de uma demanda dessa natureza.